Música Começando a coletiva de imprensa dessa quarta-feira com o auxiliar técnico Nete Pajola A primeira pergunta que ele envia é Antônio Costa da Rádio APLP Nete, o Confiança tem o seu próximo jogo dia 12 de março contra o maior rival Qual a importância desse tempo que o dragão tem para treinar e assim tentar vencer o jogo? Olá Antônio, é importante essa semana cheia para a gente, duas, melhor ainda Principalmente nesse momento que a gente está passando com alguns atletas lesionados É um tempo que a gente consegue ter para poder recuperar esses atletas Também fazer as correções devidas dentro do nosso modelo de jogo Está potencializando alguns jogadores que estão chegando Conseguir trabalhar a forma física deles para colocar em condições de jogo Também a gente consegue ter um tempo para fazer as manutenções do trabalho de força Com o nosso preparador físico, setor de fisiologia, de fisioterapia Para que a gente consiga permanecer jogando em alta intensidade Dentro dessa competição que a gente sabe que é tão importante para a gente nesse momento Segunda pergunta é da Adel Ribeiro, da Rádio Jornal e Marlo Web Neto, quais os principais pontos do adversário que deu para ele cair com o objetivo de poder explorar mais na busca pela vitória? Adel, nossa comissão trabalha jogo a jogo Claro que nós temos um setor de análise e empenho muito competente com o Gabriel, com o Pedro Que está o tempo todo buscando informações em redes sociais, televisão, rádios Trocando informações inclusive com outros analistas de outros clubes E o foco agora, essa semana começou o Sergipe Houve grandes mudanças, principalmente no comando técnico, atletas que estão chegando Então essa semana nós vamos começar a esmiuçar muito bem nosso próximo adversário Ter alguns jogos ainda pela Copa do Nordeste, pelo Sergipano E essa semana e a outra as estratégias vão ser muito bem traçadas Para que a gente consiga, quem sabe, buscar esse resultado positivo Que é tão importante a nossa caminhada para o título estadual Vitor Castro, do Futebol Naveio Como você e toda a comissão técnica avaliam esses dois primeiros meses de trabalho em 2022 E em qual estágio está a evolução individual e coletiva do elenco Na sua visão em relação ao que vem se trabalhando no dia a dia do clube? Vitor, estamos muito felizes com o que está sendo feito É uma reformulação muito grande do elenco Tentamos ao máximo manter uma espinha dorsal do que vinha sendo feito na Série B Fizemos escolhas de atletas que com certeza vão contribuir muito com confiança Toda reformulação não é fácil O processo de evolução do dia a dia tem que ser constante Os atletas estão se doando, se entregando ao máximo A comissão está muito feliz com o trabalho Lógico que a gente vai ter muito a se fazer nesse processo Principalmente visando a Série C, o acesso para a confiança Mas hoje a gente pensa no estadual E o futebol é muito imediato A cobrança é imediata E a gente tem essa noção Mas estamos muito felizes A gente sabe que vai ter altos e baixos Nós estamos nesse processo de evolução diário E trabalhando muito forte Para a gente conseguir até o final dessa competição Manter um ritmo de evolução Para que a gente chegue na Série C Próximo do ideal Leonardo José, da Vamel Brasil O que ainda falta para o elenco absorver os treinamentos da comissão técnica? Leonardo, o elenco tem que estar em evolução constante todos os dias Nossa forma de trabalhar também A gente costuma dizer que a nossa comissão técnica Ela não tem uma ideia fixa Todos os dias a gente está procurando inovar Buscando novos treinamentos Para poder estar potencializando a nossa equipe Quem conseguir fazer um comparativo Nós iniciamos a competição dentro de uma estratégia de jogo No último jogo já houve uma variação Então a gente está o tempo todo evoluindo E os atletas estão comprando muito bem a nossa ideia Estão desenvolvendo muito bem o trabalho no dia a dia Nós não temos o que reclamar Pelo contrário Eu acho que o grupo é forte O grupo está querendo ajudar o Confiança Principalmente Então todos os dias eles estão absorvendo muito bem o nosso trabalho Jenny Celestino da Folha de Sergipe Neto, na sua opinião Qual a principal virtude desse elenco E o que você acha que ainda tem que melhorar Para o Confiança atingir seu principal objetivo no primeiro semestre Que é o campeonato serviciano? Jenny, a virtude que eu tiro desse elenco É a vontade de trabalhar Todos estão se empenhando o máximo Todos estão comprando a ideia da comissão técnica Isso é visível no dia a dia de treinamento O processo de evolução é natural Ele tem que ser cobrado todos os dias O elenco foi reformulado Se você pegar o último jogo Nós tivemos apenas três atletas em campo Que disputaram a Série B Os outros atletas todos são contratações recentes Então é um processo natural O entrosamento Eles compraram a nossa ideia de jogo Mas nós estamos muito felizes Com essa entrega do elenco Dos atletas novos que chegaram E acho que eu tiro como evolução Esse processo natural do dia a dia Até a Série C tem muito trabalho a se fazer E a gente acredita que essa evolução vai vir dia a dia Ele é uma pessoa Na gigante operária do hardware Segundo a opinião dele O Confiança tem um elenco atualmente Que não tem equilíbrio na hora que precisa de reposição A partir disso ele quer saber Se você e os outros membros da comissão Conversam isso com o Luizinho Lopes E se num todo você chega a ter alguma reunião Com o Hernando Rodrigues Para colocar essa questão do elenco Olha, as discussões Não só sobre reposição Mas sobre tudo Ela acontece geralmente A comissão está o tempo todo discutindo Para que a gente possa achar Uma melhor forma para o Confiança jogar Competir E buscar o objetivo que é o título As reposições Elas vêm entrando Outras muito bem Tivemos jogos aí Que quem entra no decorrer da partida Consegue executar um bom trabalho E é um processo natural Como eu disse em outras respostas já A equipe foi reformulada Todas estão buscando seu espaço Todas estão trabalhando com muito afinco E a gente sabe que é um processo diário Da evolução da equipe Então a gente só tem que apoiar Trabalhar bastante Nos entregar no dia a dia Assim como eles estão fazendo Os atletas estão de parabéns E a gente acredita que dia a dia A evolução vai ser Bem vista aí por todos Vitor Cardeal Para Proletário News O Confiança fez um bom jogo No Clássico contra o Serginho Em seguida Teve três partidas Com atuação abaixo do esperado No sábado Voltou a jogar bem Diante do América O que a comissão técnica Pretende fazer Nesses dias de treinamento Para que o time consiga Manter esse bom rendimento Daqui pra frente Olha Vitor A gente sabe que o estadual É uma competição difícil De se jogar Todos os estaduais A gente vê a dificuldade Que os times grandes têm Todos que jogam Contra o Confiança hoje Se entregam ao máximo Para tirar ponto do Confiança Mas isso não é desculpa A gente tem que sempre Estar apresentando um bom futebol Sendo uma equipe Extremamente competitiva Do início ao final Mas a gente sabe Que essa reformulação Que foi feita Ela leva tempo Para a gente conseguir Manter uma constância E jogos Como o Clássico Que eleva Nosso nível de atenção Lá no alto Com certeza A equipe Ela entra mais competitiva E a gente sabe Que o estadual A gente tem que trabalhar Muito nessa questão Psicológica dos atletas Tentar elevar o nível De atenção deles Em todos os jogos E é isso que a comissão técnica Junto com os atletas Vem fazendo O tempo todo Eles também estão se cobrando No dia a dia Para que a gente Eleve o nosso nível de atenção Nosso nível competitivo Para que a gente consiga Manter uma constância no jogo E esse último jogo Nos mostrou isso aí Nos mostrou o empenho Dos atletas principalmente A vontade que eles estão De ser campeão estadual E a gente vai trabalhar Isso diariamente Principalmente Essa questão psicológica Essas duas semanas Melhorar a questão física Fazer a manutenção Dos níveis de forças atletas Os atletas que estão chegando Deixar apto para competir Trabalhar toda essa questão física Então são duas semanas Que a gente vem conversando muito Na questão psicológica No trabalho físico E principalmente No trabalho de correção tática Para finalizar Uma pergunta do Mike Gabriel Do canal Dragão de Aracaju Neto Entramos no terceiro meio da temporada E nesse pouco tempo O time viveu altos e baixos Qual é o balanço Que você faz nesse período? Olha Mike Altos e baixos Ele faz parte Não deveria Mas faz parte Principalmente de uma equipe Como Confiança Que houve uma reformulação Muito grande no elenco Haja vista Que na última partida Se a gente colocar Na escalação Tivemos apenas Três atletas Que vinham da série B Tivemos o Barba Tivemos o Adalberto Tivemos o Álvaro E os outros atletas Todos os integrantes novos Que ainda estão Se adaptando A nossa metodologia de trabalho Ao nosso modelo de jogo A gente sabe Que é um processo Ardo É um processo Diário De evolução Para que esses atletas Tenham um equilíbrio Dentro de jogo Mas estamos muito felizes Com o desempenho Com a entrega Desses atletas No nosso dia a dia E a gente acredita Que o tempo Ele vai estar maturando Mais a nossa equipe Vai nos deixando Mais equilibrado E que a gente consiga Nosso objetivo Que é o título estadual Onde casa Das tintas Tá precisando De mais cor Pode deixar Que a gente Descomplica E agilize o seu lado E o melhor Envia pra tudo Que é cano Casa das tintas Quem pinta Pinta aqui Pinta aqui